Diana Lopes esclarece a legada relação com Vicente, temos sido muito falados. Ponto e vírgula Miguel Vicente e Diana Lopes estão numa relação? Uma fotografia que os dois ex-concorrentes do Big Brother 2022 da TVI partilharam nas redes sociais gerou logo alguns rumores. Ponto e vírgula Nortenha esteve numa live do A Televisão, na noite desta terça-feira, e face aos comentários que iam sendo feitos pelos espectadores o assunto acabou por vir à tona. Ponto e vírgula eu e o Miguel temos sido muito falados no Twitter, muito obrigada a quem tem falado de nós. Mas, por amor de Deus, vocês acham que eu iria namorar com ele? Nunca na vida, assegurou Diana Lopes. Ponto e vírgula de lembrar que, para além de Diana Lopes, Miguel Vicente também já se encontrou com uma falda de amonde. Tudo isto depois de a relação com Bárbara Parada ter terminado por altura do dia dos namorados. E aí E aí E aí Tchau.